Era uma vez, reis e rainhas com o poder de tomar continentes, executar inimigos, controlar exércitos e criar leis à sua vontade. Existia uma época em que os monarcas poderiam ser considerados o próprio Estado, e que reis eram absolutos, e rainhas decidiam guerras. Hoje, grande parte dessas atribuições não passam de página nos livros de história. No mundo contemporâneo, a maioria das monarquias contam com um sistema político que limita o poder dos monarcas. No Reino Unido, essa transição ocorreu há muito tempo atrás, e isso nos leva à questão. Se os reis e rainhas não mandam como antes, o que a monarquia britânica faz de verdade? Em 1215, o rei John deu o primeiro passo para a criação do parlamento inglês. Com a assinatura da Carta Magna, o monarca passou a ser obrigado a consultar os barões antes de grandes decisões políticas. Naquela época, o Reino Unido ainda nem era Reino Unido, e o termo parlamento não fazia parte do vocabulário. Mas nascia aí o embrião do que viria a ser um dos parlamentos mais famosos do mundo, e que, eventualmente, ganharia grandes poderes na política britânica. Após a Revolução Gloriosa de 1688, a monarquia inglesa tornou-se constitucional. Ou seja, os poderes do monarca passaram a ser limitados por lei, como o Bill of Rights. Mais que isso, em 1717, constituía-se o Reino Unido da Grã-Bretanha, e formava-se oficialmente o parlamento britânico. Desde então, temos o Reino Unido como uma monarquia constitucional parlamentarista. Nesse arranjo, o rei, ou a rainha, é por definição o chefe de estado, mas não atua como chefe de governo. Esse posto é reservado ao primeiro-ministro britânico, figura escolhida pelos parlamentares do partido vencedor das eleições no país. É o primeiro-ministro, como chefe de governo, o grande responsável pelas decisões políticas no Reino Unido. É ele, por exemplo, quem supervisiona as ações das agências governamentais e escolhe membros do governo. Mas ele não está sozinho. Tem ainda um importante parlamento britânico. E assim como no Brasil, o Reino Unido também possui um sistema parlamentar bicameral. Por lá, a Câmara dos Comuns é composta por membros eleitos democraticamente pela população. Já a segunda casa é a Câmara dos Lordes, onde a grande maioria dos membros é apontado pelo rei, a conselho do primeiro-ministro. Mas líderes religiosos e alguns herdeiros da nobreza também estão entre os membros. O parlamento britânico é o responsável por debater os interesses da população, criar as leis e responsabilizar o governo pela execução de políticas públicas. Nesse processo, a Câmara dos Lordes, tão poderosa nos tempos da monarquia absolutista, tem um papel apenas de consulta e revisão. Nisso tudo, como a gente já sabe, o rei acaba por ficar com um papel mais cerimonial, como representante da identidade nacional, da união dos 56 países partes da Common Hell, dos valores britânicos. É a figura do rei que simboliza o objetivo comum de toda a nação e que concretiza a marca britânica para o mundo. E que marca! Durante o reinado, a Rainha Elizabeth cumpriu bem o seu papel cerimonial, recepcionou líderes políticos dos quatro cantos do mundo, presenteou cidadãos com títulos de honra, como Elton John, endireçou a nação em momentos difíceis. A padriou organizações sociais junto da família real. A Rainha era a patrona de mais de duas mil entidades filantrópicas ao redor do mundo e fez aparições estratégicas em outros países. Em 1968, por exemplo, a Rainha colocou os pés pela primeira e única vez no Brasil, em um autêntico encontro real em plena ditadura militar. Foi, até hoje, a única vez que um monarca britânico visitou a América do Sul. Elizabeth II também foi a primeira monarca a visitar a China, lá em 1986. Tudo muito cerimonial, mas não apenas isso. É verdade que a atuação da monarquia britânica se tornou distante dos reis e rainhas do passado e que hoje eles são geralmente referidos como meras formalidades. Mas poderia ter mais nessa história? A verdade é que os reis e rainhas da Inglaterra, mesmo hoje em dia, têm mais poder do que você pensa. É chamado de Royal Prerogative, o termo utilizado para definir os poderes e privilégios garantidos ao soberano. Dessa forma, em teoria, a coroa britânica possui poderes na condução do país que vão muito além de uma mera formalidade. Aliás, é o monarca que tem o poder de apontar o primeiro-ministro. Seria até mesmo concebível, tecnicamente, que o rei discutisse o ocupante do cargo. O monarca pode também dissolver o parlamento e chamar por eleições gerais. E mesmo após as leis serem aprovadas no parlamento britânico, é o rei quem deve assiná-las, dando a elas o seu consentimento real. E não para por aí. O chefe de estado do Reino Unido ocupa também posições importantes em outras instituições. Acontece que o dono da coroa também recebe o título de comandante em chefe das Forças Armadas. Com isso, o rei poderia de fato declarar guerra contra inimigos sem precisar da aprovação do parlamento. Além disso, o monarca também é o governador supremo da Igreja Anglicana, em que, apesar de não ser o encarregado das funções administrativas da igreja, é o rei quem tem o poder de nomear formalmente os bispos. Vale lembrar que a Igreja Anglicana tem um papel importante na vida social, cultural e política na Inglaterra. Para além da participação dos bispos na Câmara dos Comuns, em 2005, o então príncipe rei Charles III precisou da aprovação da igreja para casar com Camila. Mas isso tudo, como dizem, seria apenas no papel. No contexto da democracia contemporânea, grande parte dessas funções foram delegadas ou são exercidas sob a orientação do primeiro-ministro. Assim, apesar de comandante em chefe das Forças Armadas, as decisões militares ficam atualmente a cargo dos políticos e ministros apontados pelo rei. Aconselho, novamente, do primeiro-ministro. O mesmo acontece com o consentimento real às leis aprovadas pelo parlamento. Efetivamente, então, seria o primeiro-ministro quem acabaria na prática por mover as peças do jogo. Mas tudo isso não toca nas regalias que a coroa possui. De fato, por conta da prerrogativa real, o rei é ainda considerado acima das leis britânicas. Dessa forma, ele é protegido de processos legais e criminais, possui imunidade diplomática e não é legalmente obrigado a pagar imposto de renda sobre ganhos de capital ou até mesmo de herança. Há um bom tempo, a monarquia britânica é vista como uma mera formalidade, mas um símbolo de valores britânicos do que responsável pela administração política do Reino Unido. Exercer os seus poderes reais poderia resultar em um baque trágico para a imagem da coroa. É fácil reconhecer que a estabilidade da monarquia britânica reside nessa atuação, longe das controvérsias políticas. Contudo, seria loucura assumir que em todo esse arranjo não há qualquer influência da coroa, especialmente se considerarmos só completamente privadas e sem registros reuniões semanais com o primeiro-ministro. Ou, como alguns documentos revelados em 2022, a possível interferência do então príncipe Charles na mudança da lei para beneficiar seu próprio patrimônio. No fim, parece que a monarquia britânica pode fazer muito mais do que imaginamos.